Música 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 Oxi, meu fúria tá diferente, eu tô na cara do... Oxi Tá todos os caras dentro de tan... Caraca, eu tô tendo de fúria um dentro do outro, véi Que caralho Que isso, cara Que bug é esse aí, véi? Não sei Aê, maê Não bate em mim, não Demônio da Thais Mania Música Meu Deus O cara ainda veio bater em mim, véi Bela Nossa, eu fui lá no mar Não, carro É, carro É, carro É, carro O carro tá de lado, explode Aí sim Eu acho que tá demorando a restaurar, hein É melhor não restaurar não Isso aí mano, tá mesmo Eita Não é porque parou todo mundo Meu Deus Tem um, um, uma parada aí, tá Ah Eu buguei Ah, tu vem, tu vem na Voadão Tu vem voadão com o carro, aí tu passa pro 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 colete Paraquedas Eita Que 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 aconteceu, meu Deus Eu sei Ah Me solta um novo Meu Deus Um monte de carro grudado aqui no bagulho Aê, ó Vai rindo Tem um campo minado Ixi, um ali já Só falta cair Ah, o outro Surfando na parede Não é wallride não, doido Já, já tô entendendo O que 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 você chamou de ocultar cozinha Me empurra não Demônio Ah, Isaac Vagabundo Eu tô procurando, eu tô procurando as minas, ué Sai correndo, meu maluco É, ué Olha lá Miserado O Mauro tá bugando demais, velho Ele aparece na face do Havok Depois some Eu tava ali, pô Eu tava nadando ali no ar No vento Caramba, corre Oh, meu Deus do céu Caramba Cadê? Onde é que tá assim? Não tem mais mina não, porra Pela Caraca, velho Ficou junto, não discorda a bomba, velho Agora que o mano tá matando o nosso aqui Ah, mentira que eu caí, velho Vai, Wagner Não tem mais que ficar porra Arrum a boca Arrum a boca Arrum a boca caindo de boca no chão ali, velho Ah, que delícia, ó Não, como é que? Caindo de quê? O chão, a boca só fica no ar O chão, a boca só fica no ar Calou o chão Ah Nossa, velho O moleque tem sozinho, e usando de barriga ali, velho Ah, mentira, velho Caralho É o caralho Ele tentou passar por mim, mas se deu mal Não foi bem assim não, meu filho Vou fazer a montagem aqui Não, rapaz! Não, rapaz! Isaac, depois eu que sou agoniado, né? Eu que sou agoniado. É, ué. Foi mal, véi. Vem cá. Eu escorreguei primeiro, véi. Dá um peteleco, vem cá. Alguém já passou? Pô, que isso? Tem alguém aqui na minha cola? Ah, eu não dá, véi. Eu tava quase. Isaac, ele acabou contando, véi. Nossa. Que dramático. Eita bagaceira. Eu não entendi como é que aquele treco explode ali. Que isso, macho? Sai, pô. Meu amigo, vai dar uma unha ali, véi. Eita! 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 Que isso? Nossa. Tu viu, tu viu, Cassio? O barulho de bomba explodindo. Meu amigo, vou cair de 90. Eita! Vou seguir na madeira aqui. Que isso? Ao vivo assim, hein? Vai, porcaria. Ele é boa mesmo, mano. Vacilei, hein, porra. Vai chorar o seu Cassio? Já tá em aqui? Já, pô. Os caras são... Ninja. Jiraya. Vai correr não, animal. Eita. O cara é tão apressado, agoniado, velho. Eu passei tão pouco. O cara é maluco, agoniado. Eu passei tão pouco. Eu passei tão pouco. Eu caí de novo. Não, 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 não. Que mentira, mano. Olha, se tu vai fazer como... Não, 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 não. O que é ali, velho? Nossa, mano. Por que, velho? Que que explode aí, Cassio? Você descobrirá... É. Descobre aí, pompilho. Uh, nossa. Uh. Verdade. Falta esses talons. Deixa eu operizar aqui, né, Cassio? Deixa eu te mostrar um negócio. Onde é que você vai, doido? Pulei de paraquedas, velho. Ah, vagabundo. Vagabundo. Ó, ó o Cassio. Eu não tava correndo e explodiu. Passei depois. Cassio, vai devagar, Cassio. Senão vai morrer nós dois, cara. Aí, Cassio. Caraca, Cassio. Você caiu de cabeça. Oxe, o que que o Vale não tá caindo sozinho aqui, velho? Não entendi também não, velho. Oxi. Ó o meu pulou. O meu pulou, velho. O louco. Você parece burro? O Isaac ia correndo. Caraca, esse boneco lento. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, como é que eu tenho sentido? Ele caiu de cabeça do carro. Andando. Morreu. Caraca, mano. Porque tu tava atravessando, velho. O boneco bugou. Eu tava pensando... Não, eu tô andando de boa. Parabéns, ó. O bagaço, a boca. Ó, ó meu boneco pulou de volta. Ah, agora tu vai não cair, desgraçado. O mundo tu vai cair de cabeça agora também. Oxi. Explodiu e não morreu. O cara tá de hack ali na frente, ó. Eu sou ladrão, rapaz. Ó, velho. É isso aí, velho. Nossa, meu boneco bateu com a... É fresco, velho. É fresco, velho. É fresco, velho. É fresco, menino. Oxi, eu respawnei dentro do Half-Life, velho. É uns brinquedinhos, já tô rando. Ah, tá vendo que eu podia errar aqui, pô. Tá querendo fazer batota aí, né, bicho. Tá querendo fazer o quê? Batota. Cês sabem? Isso aí, mano. Caraca! É o linguajado, Cassio. Mano, ele só veio aqui. Consegui, consegui. Ah, meu pai, velho. É o Alisson. Ah, meu Deus do céu. O Alisson entrou em depressão, hein. Cometeu-se. Ah, doido. É, é doido mesmo. Corre não, vagabundo. Ô, velho, o bicho já me tirou da reta aqui. Não precisa correr. O cara fica correndo, velho. É, pô. Esse ravoca aqui é agoniado da porra. É uma corrida que você não quer correr? E aí, pessoal? É uma corrida a pé, pô. Tem quem andando. Nesse trecho aqui tem ninguém andando. Ah, cara. O bicho é agoniado, pô. Até a pé, mano. O bicho não consegue andar atrás dos outros. Na calçada, ele não consegue ver ninguém na frente dele andando na rua. É o quê? É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Tem que tomar os caras aqui, verdões de boa. Aqui o bicho verdões de porrão, velho. Fala isso aí pro Isaac que fez isso comigo. Ninguém falou nada, velho. Ué, derruba ele então, porque ele que sobra pra mim é. É, volta aqui, me derruba, pô. Quem tiver na frente aí é aqui, tá ligado. É o Bola de Neve. Eita. Que isso, pô. Ele é o teu boneco. Tá se xingando, bicho. Ah, Havoc, para. Ah, velho. Não dá não, velho. Achei, ele... Me derrubou ali, pô. Cês vê aí, ó, galera. O Havoc aí não é esse jogador bom que cês pensam não, pô. Só joga sabotando. É verdade. Exposed. Exposed. Exposed, mano. Pensando o que? Aí, velho. Que boneco lerdo do... Ó o outro. Pelo amor de Deus. Tô indo, o Havoc me derrubou bem aqui, velho. Caralho, eu já tô em último. Tô, que casado aqui não, velho. A porra não consegue andar reto Não, idiota, meu boneco Ele deu uma tara com o fulado desse negócio Ai, eu morri, velho Ih, esse endemoniado Eu não entendi o que ele falou De novo Ô, Manu Que demoniado é tudo Almoira ali Almoira ali Quando você pular, você para Eu parei Não aperta para parar Só solta o comando Não, pois aí, aí, ele continua correndo Ficou tudo solto aqui Dois mil anos depois Ai, caraca, foi massa Foi massa, né Não faz eu rir não Ih, vinha um bicho cai Sozinho, velho Caraca, velho Alar de teta, velho Toma no pod, toma no pod Cara agoniado, mano Agora toda vez que eu ver o Ravalka Eu vou bater nele, velho Meu filho Véi, desíduos boneco, velho Sobre, animal Não adianta não, Ravalka Você é... Ai, como é que pode? Sujo Ai, velho, o bicho continuou correndo, velho Puxa, olha o reto que ele lá caiu Parece que parece um cocô Parece que a gente puxaram, velho Aê, 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 aê Tá lá Tchau 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 Tchau